Inaugurou na manhã desta segunda-feira, aqui na cidade de Rolim de Moura, na Avenida João Pessoa, próximo ao Colégio Benec, creche e hotelzinho Rei Leão. Professora Creuza vai dar mais detalhes dessa inauguração e como vai atender a população de Rolim de Moura. Pra você aí que tem seus filhos, o hotelzinho vai atender dos 8 meses aos 12 anos. As mães têm essa preocupação, meu Deus, como vou trabalhar e deixar os filhotes em casa, né? Então, gente, olha agora, inaugura hoje aqui, né? Na nossa cidade, o hotelzinho Rei Leão. Pra você que tem essa preocupação com quem deixa os meus filhos e procura de um lado para o outro, coloca alguém na sua casa, de repente não dá certo, essa pessoa tem outra coisa pra fazer, de repente deixa na mão, pare de pensar. O hotelzinho Rei Leão foi feito pra você que tem essa dificuldade, né? Pensando no bem-estar do seu filho, pensando no aconchego, né? Você sai de casa, o seu filho perde colo. Então, aqui é o lugar. Vão cuidar adequadamente do seu filho. Pensando, claro, em cada faixa etária, pra que ele tenha um desenvolvimento adequado, pra que ele tenha, assim, um atendimento com amor, carinho e respeito, né? Lembrando novamente, frisando, para todas as faixas etárias, é muito importante saber cuidar adequadamente, de acordo com a maturidade da criança. Então, vamos conhecer as nossas dependências. Aqui, além de ser cuidada, ainda tem um cunho ludo pedagógico, que é uma brinquedoteca, né? Especial pra criança. Além de aprender, né? De acordo com o seu desenvolvimento, a criança vai aprender a lidar com o outro, né? Vai ter esse momento de interação entre os colegas e professores capacitados para atender essas crianças. Então, venha, você pare de pensar, pare de sofrer, né? Pros pais, pras mães, em geral, aqui da nossa comunidade. Esse é o local adequado pra atender o seu filho com amor e com carinho. Você é a rua da prefeitura, né? Essa aqui é a João Pessoa. Aqui, quase em frente ao Colégio Benec, um local aqui privilegiado, né? Um espaço também privilegiado pra criança brincar. Não vai ser difícil você localizar, né? Ele já está com a sua logomarca, né? Então, venha nos procurar, venha conhecer aqui o estabelecimento. Lembrando que nós vamos fazer atendimento de horário integral aqui, né? Se você queira deixar seus filhos das 7 da manhã às 17h30. Ou se você preferir só apenas um dos períodos, né? Ou matutino ou vespertino. E também atenderá com diária. De repente, a pessoa tem necessidade de apenas um dia ou dois dias na semana. Também terá preços diferenciados para atender as suas necessidades.